Música Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço nessa estação. Solicitamos a todos que aguardem o trem seguinte. O próximo trem não prestará serviço. Por favor, aguardem o nosso trem. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço nessa estação. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço nessa estação. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi, o próximo trem não prestará serviço. Atenção passageiros com destino a Tucuruvi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.